A 7x7 vai deixar o Vasco? É, meus amigos, a movimentação nos bastidores do Vasco promete e muito nos próximos meses e eu vou falar sobre isso. E, obviamente, vamos falar sobre a preparação do Vasco para o jogo nesta sexta-feira contra a equipe do Cristiú. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaleo Vascaíno. Então, você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaleo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilhe, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado! A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já convido a se inscrever e dar uma moral no nosso Comentaleo. E olha, quem achou que nunca mais íamos ter brigas políticas, eu achei, inclusive, né? Estou errado. No Vasco, não sabe o que nos espera nos próximos meses. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo. Inclusive, eu já falei aqui para vocês, o Paulo Salomão foi eleito para ser o segundo nome do Vasco no Conselho da SAP. E nessa reunião do Conselho Deliberativo, onde o Paulo Salomão foi eleito, houve muitas críticas a 777 Pártinas. Só que as críticas não foram somente de situação, foram também da oposição, que nesse movimento, para um bom entendedor, meia palavra basta, vão forte na ideia que se falava muito dos bastidores de destituir a 777 Pártinas. Eu tenho uma opinião sobre essa questão. Eu acho que a 777 Pártinas, até hoje, não cumpriu desportivamente com tudo aquilo que eles passaram para os vascaínos antes da assinatura de contrato, quando o Vasco passou a cessar. Mas a questão é o seguinte, a gente tem que entender. Hoje, essa orquestração política é para o melhor do Vasco ou em busca do poder. É isso que me deixa bastante curioso e receioso. Se a ideia for olhar um contrato, ser vigilante de um contrato que foi feito de uma forma ilegal, aí eu concordo. Mas se a ideia for tirar a 777 do poder para voltar a ser aquele velho associativo à frente do nosso esporte, eu não concordo. Acho que se for para tirar alguém da 777 do poder, a gente tem que trazer uma empresa muito mais competente. Porque o associativo, assim como a 777, não se mostraram capazes, em momento algum, de levar o futebol do Vasco. Eu tenho que deixar isso bem claro. A última vez que a gente conseguiu um título foi em 2011, com o nosso saudoso Roberto Diramite. De lá para cá, o nosso clube definhou com o associativo. A 777, apesar de ter acertado as finanças, desportivamente não vem bem. Para mim, o melhor nesse momento seria trazer uma empresa que tenha um plano desportivo, para que esse plano desportivo seja interessante para que a gente possa crescer. Não sinto confiança no associativo, não sinto confiança nas 777. Então, eu espero que essa orquestração seja para buscar o melhor para o Vasco, e não pela busca novamente pelo poder. Isso que me deixa triste. E fico mais vigilante, porque esperava outra coisa do Pedrinho. Não só ser óbvio, tem que cobrar a 777. Mas se for para buscar poder, meu irmão, eu não concordo. Isso aí eu acho que o Vasco tem. Volto a dizer, não estou defendendo a 777, eu acho que o trabalho da 777 é muito ruim desportivamente. Mas acredito que o melhor para o Vasco é buscar uma empresa que tenha um projeto desportivo. Nem voltar para o associativo, nem em momento algum permanecer do jeito que está com a 777 Parts. Então, essa é a minha opinião. Acho que vai ter gente aí que não vai concordar, mas é isso mesmo, o mundo é dessa forma. E é aquela, o movimento está claro. Tudo aquilo que se falava no bastidores está se mostrando agora. E existe sim uma orquestração. Agora, todo mundo junto, virou um grupão. Todo mundo para tirar a 777 Parts do Vasco da Gama. Volto a dizer, acho que o trabalho da 777 é muito ruim. Se for para buscar uma solução, que busque uma empresa, que saiba trabalhar com futebol e que consiga fazer esse futebol do Vasco dar alegria de novo ao torcedor. Falando sobre preparação para o jogo contra a equipe do Criciúma, o Vasco treinou hoje pela última vez no CT Boa Cibarbosa, agora há pouco. Os jogadores já foram, almoçam e irão para a concentração. O jogo acontece amanhã às 16 horas, transmissão exclusiva do Premier. E o Vasco tenta a sua segunda vitória, se recuperar após duas derrotas, duas derrotas seguidas. O Vasco venceu a primeira vez contra o Grêmio na estreia, perdeu para a Fluminense, perdeu para o Bragantino e busca se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série A. É um time, pega um Criciúma, que é um time que vem da Série B. Eu confesso que eu acompanhei muito pouco o Criciúma. O Criciúma também jogou muito pouco, né? Praticamente o Criciúma jogou no horário do Vasco, vamos dizer assim. Mas é um time que não jogou na última rodada. Vem descansado, mas que o Vasco tem a obrigação de fazer o seu resultado dentro de casa. É o que eu falo sempre aqui. Dentro de casa, o Vasco tem obrigação de fazer a sua pontuação. Não pode perder pontos. Para que não faça, que nem no ano passado, que a gente perdeu muitos pontos dentro de casa e quase o barquinho afunda. Então, a expectativa é pelo time titular, quais serão as mudanças de Ramon Dias. Logo mais à noite a gente vai trazer essas informações. E teremos Rayan, três zagueiros, João Vitor, Paulo Henrique sai do time, Hugo Moura titular. Ah, essas são as principais dúvidas hoje do torcedor vascaíno em relação à provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Criciúma. Esperamos muito que seja um jogo muito forte do Vasco e que o Vasco consiga mais um resultado positivo para se recuperar. Eu acho que isso é claro. Isso é claro que a gente precisa, nesse momento, se recuperar no Campeonato Brasileiro e fazer um bom resultado. Até porque, já na próxima quarta-feira, o Vasco da Gama já enfrenta a equipe do Fortaleza, a Fortaleza que ganhou bem do Boca Juniors pela Copa do Brasil. E antes de terminar o vídeo, só para deixar um recado, Vasco e Vila Nova do Espírito Santo jogam também amanhã. Isso, para mim, me deixa indignado. Tem um jogo do masculino às 16 horas. Aí os caras botaram o jogo amanhã do feminino pela Série A, Série A3 do Brasileirão, às 15 horas, em Bolsa Bonita, no Bangu. Não dá. Falta totalmente de zelo e de dar uma verdadeira importância ao futebol feminino. No mínimo, esse jogo, eu não gosto do horário, mas botava de manhã, de manhã, ou de noite, ou no domingo, para que o torcedor pudesse acompanhar as meninas da cola. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!